Bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vocês estão muito cansados, muita palestra, uma atrás da outra, um monte de informação, um monte de gringo aí falando com vocês, bacana, só para dar uma animada. Bom, meu nome é Fábio Alvim, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, em nome da Migrate, e falar com vocês um pouquinho sobre o que é esse cara FiscalDocs aí, e o que ele pode proporcionar para a gente. Vou contar um pouquinho da história da Migrate para vocês, o que a gente faz, aonde que a gente pode apoiar a Software House, que são os nossos parceiros primários, e falar um pouquinho da nossa operação também, para a gente chegar aí no FiscalDocs. Ela já levantou a plaquinha para mim, que eu só tenho cinco minutos, então eu vou tentar falar tudo isso em cinco minutos, mas eu vou enganar ela, a gente fica uns 15 aqui, e eu prometo que não vou encher o saco de vocês. Bom, falando um pouco do que é a Migrate, contando um pouquinho da história da Migrate, nós temos aí oito anos de desenvolvimento em soluções de tecnologia, tá certo? O foco é soluções especialistas, tá? Só que, num formato um pouquinho diferente. A gente prefere que vocês, Software House, que vocês, clientes, que tenham necessidade de algo específico, e que não seja o core, ou que tenha necessidade de agregar o core de vocês, traz para a gente. A gente trabalha um pouco isso, e pode ajudar vocês. Hoje nós temos aí, próximo, um pouquinho mais talvez de 200 Software House como parceiros e clientes, que chegam a mais ou menos 6.000, 6.500 clientes. Então é uma proporção, uma razão muito boa, quase 30 para 1. Então o nosso foco efetivamente é a Software House. Então o que a gente entrega, que a gente se propõe a entregar, é para fazer com que vocês ganhem um pouco mais de dinheiro, entregando um negócio bacana lá na ponta para o seu cliente. Integrando todo o seu negócio. Então esse é o nosso foco. Nós temos aí mais de 60 colaboradores, e a gente trabalha muito nesse conceito aqui, que é evolua, transforme e movimente. Então sempre busque a evolução, sempre busque a transformação, está certo? Para conseguir estar e acontecer o movimento. Vocês viram aqui hoje um monte de apresentações, um monte de soluções bacanas. Estão aí falando de cloud, estão aí falando de smart, conectividade, ninguém mais tem sua privacidade, está todo mundo sendo filmado aqui. Agora, olha um monte de filme que aquele cara já fez ali. Se ele quiser brincar com esse aí no YouTube, vai todo mundo estar lá no YouTube. O contato para as esposas, vocês estão aqui. Então a prova é essa. Então esse é o jogo. Mas vamos lá. E aí, o grande barato é esse daqui. Atualmente, por que a gente fala atualmente? A gente está voltado para a área fiscal. Então o nosso negócio hoje, efetivamente, é desenvolver, para a Software House e para clientes finais, soluções em NFE, NFST, NFSE, CTE. E aí esse cara é o cara que a gente vai falar um pouco dele, que é o fiscal doce, que é a gestão de documentos fiscais, e o porquê que esse cara surgiu e para onde a gente entende que ele vai. E aí é uma discussão com vocês, o entendimento de vocês. Bom, a nossa proposta é oferecer soluções tecnológicas e inovadoras que complementam os ERPs da Software House e clientes, para que os mesmos possam manter o foco no seu negócio. Então o negócio da Software House é desenvolver ERP? Então vai para o ERP. Eu tenho certeza que todos aqui que navegam, que transitam no ambiente fiscal, sabem que esse negócio não é simples, é complexo. Cada hora o governo solta uma normativa, solta um padrão, solta um modelo, solta alguma historinha que a gente tem que sair correndo atrás igual louco, para poder estar ali em complice, em conformidade. Com quem? Primeiro, com os nossos clientes, está certo? Para que eles tenham essa tranquilidade. E segundo, com o fisco. Então, eu costumo brincar aqui que é o seguinte, dê a César o que é de César. Está certo? Entrega. Fique tranquilo. A Migrate não quer o seu cliente. A Migrate, por contrato, blinda totalmente o seu cliente. Nós temos aqui alguns exemplos, aqui na sala, que vivem isso e que têm isso. Nós temos exemplo aqui na sala, que teve substituição de parceiro, fornecedor de ERP, e a gente continuou com a parceria, inclusive remunerando o parceiro. E vamos continuar fazendo isso. O nosso foco, o nosso negócio são vocês, são os desenvolvedores. Esse é o modelo de negócio da Migrate. Bom, as nossas soluções. NFE, como eu falei para vocês, GCTE, e soluções Migrates trabalhando o quê? NFE direto, NFSE e o CTE. A NFE, a gente sabe que ela está consolidada. O Brasil inteiro tem, está rolando, onde não tem, vai ter, está acontecendo, é transparente, é tranquilo, está coberto. Agora, esse carinha aqui, o NFS, que é a Nota Fiscal de Serviço, que a gente sabe muito bem que é um padrão por algumas prefeituras, tem a prefeitura que tem o próprio, tem algumas que estão adotando produtos envolvidos por vocês que estão aqui dentro, boa parte aqui desenvolve isso para as prefeituras, está certo? Mas é um para cada um. É um para um conjunto de prefeituras ou de um para um. E aí, como é que você trabalha a legislação aqui? Como é que você trabalha isso ponto a ponto? Vou dar um exemplo básico. Pega uma construtora, que o cara tem incorporação pelo Brasil inteiro. Normalmente, a construtora abre um CNPJ para cada empreendimento que ela faz, até mesmo para apurar as despesas, os custos, etc. Para ter uma gestão melhor do negócio. Você imagina esse cara com esse modelo itinerante pelo Brasil inteiro. Como é que ele vive? Como é que ele suporta isso dentro de um único ERP? E aí você tem que fazer o ERP para o cara ou você vai trabalhar em um ambiente fiscal para ele? Qual é o jogo? Onde é que eu vou viver? Está certo? Daqui a pouco, tem uma massa de gente dentro da sua casa desenvolvendo um monte de coisas que não é o SolCorp, que é o ERP. Então, é aí que a gente entra com a nossa oferta. Os benefícios aí. Manter foco no seu negócio. Agilidade nos processos. Resolver com agilidade as suas necessidades. Navegar em uma interface simples e intuitiva. manter atualizado. Taxa de performance e emissão até um segundo. Isso é bem bacana. Principalmente quando a gente fala de CTE. Um dos pontos que são críticos dentro do ambiente de logística é quanto tempo demora para ser impresso essa CTE para esse meu caminhão sair. Até um tempo atrás, a gente conseguia recuperar isso na estrada. Hoje, com fiscalização, com um monte de coisas, não dá mais para recuperar. Então, você precisa de ter uma agilidade aqui. E nós fizemos vários testes com alguns clientes nossos e a gente está conseguindo uma taxa aqui muito bacana, muito interessante, mesmo no ambiente SaaS. Isso é que é legal. Mesmo com VPN e tal. A gente fez vários testes e está muito bacana. A resposta está muito bacana. E é óbvio que vão vir outras coisas daqui a pouco. Muito provavelmente alguém vai inventar uma caixinha, um device, um smartphone, um software, que vai estar no bolso do motorista e ele vai andar, aquilo vai estar imprimido enquanto ele está roteirando do seu ambiente, do seu galpão, até o primeiro ponto de fiscalização. Ele já ganhou agilidade. O medo que tinha de tempo perdido, ele já ganhou aí. Isso vai acontecer. O importante dizer é que a nossa oferta conversa com tudo isso, está certo? E negocia com tudo isso de forma muito clara e transparente. Bom, como garantir a integridade e a gestão dos documentos fiscais de qualquer lugar a qualquer momento? Quer dizer, a gente pega aquela maçaroca de XML, não é isso? NFSE, CT, NFE, daqui a pouco o nosso amiguinho NFC, cupom fiscal, nota fiscal do consumidor, que seja o nome que vocês queiram dar. Imaginem o volume transacional desses caras. O quanto não vai ser por dia, o quanto o PDV não solta de cupom por hora. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai fazer a gestão disso? Como que seu cliente vai ficar tranquilo lá na ponta? Que tudo que está rolando ali, está sendo guardado. Essas são as dúvidas. Risco de fraude. Quer dizer, validação do XML. Lançamento pelo DANF e não pelo XML. O que começa a acontecer? A obrigatoriedade é que tanto o emissor quanto o receptor guardem esse documento por cinco anos. Existe uma palavrinha no meio do jogo da legislação que é assim, é a solidariedade. Se o seu fornecedor emitir uma nota para você, fraudado, um XML, fraudado, você receber sem validar esse cara, armazenar e o fisco pegar, quem vai pagar a conta? Você. Você é solidário. Está certo? Então, é aí. O jogo está aí. Como é que eu blindo o meu cliente? Como é que eu ajudo ele a fazer isso, que ele tenha segurança, que ele pode efetivamente deitar a cabeça no travesseiro e entender que ele está realmente em complice com o fisco. Está tudo legal. Porque, galera, hoje, se o fiscal quiser, e tomara que eles não tenham essa ideia, ou tomara para a gente, sei lá, ele te multa ou ele te notifica pelo e-mail, porque ele tem toda a informação nossa lá dentro da base dele. Toda. Todinha. Temos cases aí que falam exatamente isso. Quer dizer, eu vendo, eu emito mil, duas mil notas cais por dia. Teoricamente, eu recebo outras 800 mil. Se a gente jogar a proporção de um para um, um produto que eu vendo para uma nota que eu recebo, porque eu compro, não é isso? Eu compro lápis para vender lápis. Eu compro caderno para vender caderno. Então, eu tenho uma nota fiscal ali que tem tudo isso. Se eu pegar a metade de um pelo outro aí, ok? Então, se eu emito mil, eu recebo 500. As minhas mil, eu garanto? Teoricamente, sim. Agora, e as 500 que eu recebo? Quem garante? O meu fornecedor? Teoricamente, sim. E aí, como é que a gente blinda isso? Como é que a gente trabalha isso? Vamos lá. Importância do armazenamento. Cumprir a legislação que eu falei para vocês. Segurança do backup dos seus dados. As empresas que emitem NFE necessitam realizar esse backup, tá certo? Desse XML. Quer dizer, eu preciso de ter tudo isso guardadinho. Tanto que eu recebo quanto que eu emito. É o que eu falei para vocês. É muito sério, gente. E a multa, tem então um site que vai aparecer depois aí um link para vocês, que é absurda. Por XML. Não por volume. É por XML fraudado. Por erro que você foi solidário. Aí, organizando um pouco as ideias, né? É mais para ilustrar o jogo. Quer dizer, NFE é igual a um XML, né? DANF é igual a DANF. DANF é só a tradução, né? É esse código aqui de uma forma mais bonitinha, tá certo? Esse documento aqui legalmente vale alguma coisa, gente? É zero. Ele não vale nada. Porque esse cara você consegue alterar. Até o XML você também consegue alterar. A garantia é que se eu recebo esse cara e não valido lá na CFAS, depois da chave autorizada lá, eu posso colocar o que eu quiser aqui na DANF. Eu posso falar que eu vendi 10 para a CFAS e na realidade eu vendi 100 para o meu cliente. Eu não vou recolher esse imposto. O meu cliente pode ser que recolha alguma coisa lá na ponta. Pode. Mas a diferença também, ele não vai recolher. Por quê? Porque ele não tem acesso a isso. Não foi gerado para ele nada. Foi fumaça. Então, esse é um dos problemas. Aqui eu acho que eu tivemos uma olhada para vocês, no código, enfim, etc. Obrigações do contribuinte. O emitente e o destinatário deverão armazenar por cinco anos, nós falamos sobre isso. Em operações entre emitentes da nota fiscal eletrônica, não é necessário armazenar o DANF, apenas o arquivo digital recebido. Quer dizer, de novo, o DANF é nada. E a gente gosta de repetir isso, falar isso bastante, porque isso às vezes não fica claro na cabeça do nosso cliente. Mas eu já tenho a nota armazenar. Aqui está impressa. Olha a nota aqui. Cara, não. Não está. Isso aí não vale nada. O que vale é aquele código, aquele XML que está lá, com a chave validada lá com a CFAZ. Esse cara aqui não quer dizer nada, o DANF. Então, tem essa interpretação aí. Destinatários não emitentes de nota fiscal eletrônica deverão manter em arquivo o DANF relativo à NFE das operações pelo prazo de cinco anos. Quer dizer, eu não sou obrigado, recebo, mas tenho que guardar esse cara, desde que ele seja validado. Então, tem algumas coisas no meio do caminho, no jogo, que é assim, tá bom, eu tenho um emissor. Tem um emissor hoje é como... É, qualquer um pode desenvolver um emissor. Agora, manter esse cara atualizado, manter ele de acordo com a legislação específica de cada região, de cada estado, de cada município, aí é que está o grande esforço da Migrate também. Importante, o fisco poderá exigir a apresentação dos arquivos. Esse cliente que eu falei para vocês, ele foi obrigado pelo fisco, foi lá, o fiscal bateu lá na porta dele e falou assim, olha, eu quero ver todos os XMLs desse seu fornecedor aqui. Vocês veem todos. Mas por quê? Porque eu quero. Então, eles não estavam fiscalizando o nosso cliente. Eles estavam fiscalizando o fornecedor do nosso cliente. E aí, a sorte é que conseguimos reunir tudo isso através do nosso produto e mostrar para o cara, todos eles, né? E que o que estava lá com a gente não tinha problema. Tá? Que estava lá guardado que ele não tinha problema. Mas se a gente não conseguisse apresentar, para cada XML que a gente não conseguisse apresentar, a multa era de 2 mil por XML. O cara só recebe 4, 5 mil notas fiscais, tá gente? Só. Só isso que ele recebe. Tá? Então, isso vai começar a acontecer. O que eu falei antes para vocês. Muito bom? Não é bom? Não sei. Para o nosso negócio, começa a ser interessante. Porque o cliente tem que realmente estar em um ambiente legal, armazenadinho, direitinho. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque na hora que a gente começa a receber aquela maçaroca de XML, aquilo passa pelo nosso RP, aquilo fica dentro de um storage, né? De um repositório. O que eu faço com isso? Uma coisa é, eu preciso de armazenar com segurança, por 5 anos. Eu preciso de ter isso na mão, para qualquer hora que alguém me pedir, eu tenho como entregar. Até aí bacana, obrigatoriedade pura. Não tem o menor problema. Agora, na hora que a gente começa a olhar esse cara, né? No conceito de evolução, de transformação e de movimento dentro da estrutura, o que começa a acontecer? Eu tenho uma base de dados, dentro de uma ferramenta que blinda, que tudo o que foi gerado ali dentro é real, é legal, porque ele valida todas as chaves. Ele consulta e valida todas as chaves. Ele garante que aquelas chaves foram encaminhadas e foram recebidas de forma legal, correta. Então eu blindo a estrutura toda. E tão bacana, o que eu faço com isso? Alguém pode me dizer? O que eu faço com essa maçaroca de dados legais? Para onde que eu posso levar isso? Onde que eu posso validar o meu negócio? Também. Mas eu levo isso, eu saio da esfera fiscal, do espério, bacana, apoio. Posso até usar ele como validador de uma série de informações de sistemas integrados e legados da companhia. Porque o que está lá, lembra que é real? Lá não tem mentirinha, lá não tem martelada. O que está lá, está no fisco. O que está lá, está na cefaz, não tem papo. Não tem jogo errado aqui, não tem ajuste contábil aqui. Mas eu começo a levar essa informação para a área de negócios da companhia. Eu começo a levar a informação para o cara ter tomada de decisão. Então eu começo a transformar o meu produto, que é um ERP, que já entrega para ele muita coisa legal, e mais algo que ele pode ter um monte de tomada de decisão, e vai depender da criatividade de cada um, para extrair informações de dentro dessa base, dessa maçaroca de XML, para convencer esse cara a manter o nosso ERP, a investir no nosso negócio, a crescer com o nosso negócio. Em função da segurança que ele tem dos dados. Ali não vai acontecer. Ali já aconteceu. É a real. Não tem papo ali. Ali é o que você vai pagar de imposto. Ali é o que você recebeu. Ali é o que foi dado de baixa no seu estoque. Tem conversa. Essa é a real. Então o que acontece? Os benefícios. Armazenamento... Opa! Pulei um benefício. Armazenamento seguro dos arquivos. Faça integração com qualquer emissor. Está certo? Integra com qualquer um. E o grande barato aqui é que eu consigo integrar com qualquer ERP. Qualquer um. Só plugar lá a gente fala com os caras. Visualização dos documentos armazenados com possibilidade de impressão do DANF. Quer dizer, reimpressão. Exportação dos documentos a qualquer momento. De qualquer lugar. Está certo? Com acesso lá. E olha só. Relatórios gerenciais com informações sobre os documentos armazenados. Eu tenho relatórios aqui hoje gerenciais na esfera de o que está armazenado. Como está armazenado. O volume disso. O que foi validado, o que não foi validado. O que foi devolvido, o que não foi devolvido. Está certo? Esse tipo de relatório eu tenho hoje. O nosso conceito de evoluir, de movimentar. E aí é a proposta para vocês. E nós estamos nesse startup desse projeto. E estamos abertos a receber informações para adequar a ferramenta à necessidade de vocês e do cliente de vocês, que é que tipo de informação gerencial o seu cliente acha valiosa extrair de uma nota fiscal para ele ter tomado a decisão. Ah, mas isso é uma ferramenta de BI e faz. Meu RP tem BI e ele faz. Mas ele faz exatamente do que rolou, do que é, do como está. Vale a pena eu desenvolver uma ferramenta de BI para plugar aqui no meu RP? Quanto me custa isso? Que tipo... É legal usar isso como validador até das informações do software contábil. Quer dizer, como é que eu fecho caixa? Ó, virada de mês. Eu vendi, mas não posso apropriar no mês. Mês de abril acontece muito isso. Escutamos isso ontem de um cliente. Eu não posso apropriar no mês. Porque foi virada, final de semana, virou na dia útil, eu não posso apropriar no mês. E aí como é que eu trato isso? Como é que eu visualizo isso de forma correta? Eu emiti no final de semana 8 mil notas fiscais e na contabilidade, ou no financeiro, quer dizer que eu tenho 8 mil reais em caixa. Mas o meu fiscal docs fala que eu tenho 6 mil reais em caixa. Você vai acreditar em quem? No fiscal docs ou no sistema de contabilidade? No fiscal docs, ou qualquer ferramenta similar. Porque ele falou para você que das 8 mil, 2 mil foram canceladas. Na hora. Se você tira o relatório, você sabe. Elas são canceladas. Então eu sei exatamente o número do que aconteceu. Eu garanto isso para o meu cliente. Validação dos documentos da CFA, a gente já falou isso. Total integração e sincronização com soluções GNFA, Desktop e Desktop Edition. Quer dizer, a gente está integrado com qualquer ambiente. Gerenciamento de eventuais falhas de importação, falamos sobre isso. Está certo? Fácil recuperação dos documentos, lá dentro do fiscal docs. Sem custo de infraestrutura, porque está tudo lá na nuvem. Então zero de infraestrutura. Custo mesmo só de armazenamento. Ele é centralizado, então facilita qualquer evolução do produto e consulta. Fácil integração sem instalação, óbvio. Maior agilidade na validação e armazenamento dos documentos. E eliminação do risco de perda de atuação pelo fisco, conforme ajuste do CINEF de 7 do 5. Quer dizer, eu garanto para o meu cliente que o que está lá é o que tem que estar. Ele está exatamente igual ao que está lá na CFA. Pode vir fiscal, não tem problema não. O que passou aqui está legal. Se eu rejeitei é porque não está legal. Então volta, ele nem entra, eu blindo. Eu seguro o jogo sem ter problema. Vamos lá. Bom, como que integra, né? Aí só um desenho. Recebimento dos arquivos por e-mail. Recebimento dos arquivos importados de forma manual. Ou recebimento dos arquivos através do Caudal Sync. O grande barato é que uma vez endereçado lá o e-mail certinho, que tem que ir na transação do NFE, tudo direitinho, ele entende isso e faz essa sincronização de forma muito tranquila, muito transparente. Eu convido vocês até depois aí a acessarem o nosso site lá. Opa, desculpa, foi uma mais. Quer dizer, teste agora aí, né? Está aqui, fiscaldocs.com.br. Vocês vão ver o tanto que é fácil de integrar, o tanto que é simples e o tanto que é prático o negócio. Está certo? Hoje a gente já entrega algumas coisas legais para os clientes fazer a gestão em cima dessa base de XML. Só o fato de ter a garantia, só o fato de ter a guarda, de ter a segurança, a validação, está certo? Isso tudo é muito importante. Isso hoje ainda é assunto importante para os nossos clientes. Mas amanhã já passa a não ser. E a gente está pensando exatamente no transformar, no evoluir, no se desenvolver. É ter essa ferramenta como uma ferramenta de apoio para checar informações, checar outras informações extraídas de outros sistemas e entregar para o nosso cliente informações relevantes para tomada de decisão. E aí o céu é o limite, aí a criatividade de cada um, e ante a necessidade do seu cliente lá na ponta. Então, teste, vai lá, entra lá que vocês vão ver que o que eu estou falando aqui é bem legal. Aí o painelzinho fica lá, um painel muito tranquilo, muito amistoso, bonitinho até de ver. Você tira vários relatórios hoje do que está lá. E o grande barato é a gente incrementar esses relatórios com as informações que o cliente precisa de ter lá na ponta. E ele pode pilotar isso. Isso é o grande barato. Você pode entregar para ele pilotar isso. Ele fazer isso do lado de lá. Você dá a inteligência para ele. Bom, quem que usa as nossas soluções? Alguns dos nossos clientes aí. C&C, Gadbrevia, Ramarim, enfim. John Deere usa bastante. São clientes que estão aí com a gente o tempo todo. Alguns dos nossos parceiros de negócio aí. Tem um monte de gente aí. Mas o importante aqui são os caras que realmente falam bem da gente. Então, a C&C, Roberto Rocha, gerente de TI, muito provavelmente ele vai estar aqui de tarde com a gente no nosso workshop, que vai acontecer às duas horas. Quer dizer, buscamos uma solução que atendesse às nossas necessidades, inclusive no ponto de maior atenção, que é a maturidade. A C&C emite perto de 10 mil notas fiscais dia. Segundo o Roberto, o movimento é perto de 500 mil documentos por mês. E isso está tudo sustentadinho ali pelo Fiscal Docs. Tranquilinho, sem o menor problema. Simples, prático e funcional. Os usuários trabalham com sistemas sem dificuldades. E hoje em dia nosso suporte consegue resolver todos os problemas sem o auxílio do suporte GNFE. Quer dizer, esse cara, ele é uma software house, é o Wilson, diretor da CDS. Ele consegue, já no primeiro nível dele lá, resolver quase que 100% da demanda dele. Ele usa muito pouco o nosso suporte. Porque é muito tranquilo. É fácil mesmo de trabalhar. Esse é o foco. Bom, pessoal da IONIX, esses caras aqui, eles têm... Hoje no Brasil, eles têm... Existem mais ou menos entre Shell, ESO, que aí virou Shell tudo uma coisa só, que é Raizen, Petrobras e algumas outras... E Ipiranga, você tem mais ou menos hoje perto de 18 a 19 mil postos de gasolina no Brasil. Esse cara está instalado em perto de 5, 6 mil postos de gasolina sozinho. E usa a nossa solução. Boas referências e vantagens na relação custo-benefício foram fatores fundamentais na concretização da parceria entre IONIX e Migrate. Quer dizer, ele lá na ponta para o cliente dele, que é o dono de posto de gasolina, cara, não tem suporte, você não me dá trabalho. Tudo rola de forma muito tranquila. Ele está muito satisfeito. Não perdemos tempo com nota fiscal eletrônica. A solução está sempre atualizada. Isso nos trouxe maior rapidez e lucratividade. O Sérgio Silva já está começando da Delta Com. Então, e vários outros depoimentos a gente tem. O importante aqui é... Esses caras nos endossam por quê? Porque tudo que eu falei aqui para vocês é simples e verdadeiro. Então, o nosso stand está aí. A gente está aí fora. Vamos ter esse workshop às duas horas. Tem o nosso site. Vem conversar com a gente. Está com a demanda? Está pensando em fazer dentro de casa? Quer fazer dentro de casa? A gente até te ajuda. Não tem problema. Mas, muito provavelmente, no nosso bate-papo, vocês vão entender que... Puta, é melhor fazer fora. Vai ser mais legal. Vai ser mais lucrativo. Vai ser mais tranquilo. Vai ser mais legal. É... Era isso daí, gente. Eu queria agradecer a presença de todos. Atenção. Desculpa as brincadeiras. E estamos à disposição de vocês aí. Tá bom? Bons negócios. Muita venda. Sucesso para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.